Faltou mudar aqui a internet, sim. Simone Coelho, bom dia. Você é a primeira vez aqui, Simone? Bom dia, Jordan. Seja bem-vinda. Oi, Estela, bom dia. Seja bem-vinda, Simone. Então vou falar um pouquinho do que acontece. Vamos vibrar o outro três vezes para iniciar. Inspira. OM 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 Namastê. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter uma boa prática. Um momento de paz e de amor. Namastê. Eu sou Vladimir Erza, idealizador da Rede de Confiabilidade. A Rede de Confiabilidade oferece essa prática de meditação. Diariamente, de domingo a domingo. 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Com exceção na sexta-feira. Sexta-feira é uma celebração da Rede de Confiabilidade. Às 8h30 da noite. Com um encontro, uma entrevista com alguma pessoa relevante. Ou um círculo de estudo, ou um sarau poético. Hoje, já fica o convite. Nós vamos receber Juliana Machado. Vamos falar sobre o projeto da Biblioteca Humana e Autodireção. Juliana Machado é especializada em estudo autodirigido. Que é uma coisa fantástica, muito interessante. No meu canal do YouTube, 8h30 da noite. Canal do YouTube, Vladimir Erza da Costa. Vladimir Erza, 8h30 da noite. Quinta-feira, aula de Hatha Yoga, às 17h. Sexta-feira, 7h30 da manhã, aula de treinamento respiratório com base no Yoga. Essa aula de sexta-feira precisa se inscrever para entrar no grupo do WhatsApp, onde eu disponibilizo o link, que é pelo Google Meet. Então, é isso que a rede de confiabilidade oferece. Todas as atividades são gratuitas, sendo que a minha única fonte de renda é a contribuição solidária vindo dessas atividades que são oferecidas. Aquele que pode, aquele que quer, eu peço uma contribuição solidária, valor livre. Mas a minha causa, a causa que eu defendo, e aqueles que contribuem, contribuem para manter essa causa, porque se identificam com a causa, é de dar acesso para todos. Todos possam ter acesso livremente. Todos, indiscriminadamente. Seja aquele que não pode contribuir, seja aquele que pode contribuir, mas não quer contribuir, seja aquele que contribui, todos podem e devem usufruir de todas as práticas, livremente. Essa é a causa. Eu vejo como sendo algo de extrema importância para nós atravessarmos esse deserto árido, onde há muitas batalhas, no qual nós estamos vivendo. Um momento seco, árido, difícil, de lutas, batalhas, guerras, trapaças. E é necessário que tenhamos um oásis, onde nós possamos repousar e descansar, nos refrescar, nos nutrir, para continuar a vida em meio ao deserto. Então, que esse encontro possa ser um oásis de paz na sua vida. Um oásis onde os guerreiros, quando chegam no oásis, eles deixam as armas de fora e entram vazios. Lá dentro não há luta, não há inimigos, porque todos precisam ter direito de se refrescar, se reestabelecer, se nutrir, fora, para poder voltar para a sua vida. Fora, cada um é o que é. Então, essa é a causa. Que todos possam usufruir e desfrutar desse lugar, que venha a ser um oásis de paz. O que acontece aqui? Qual é a nossa prática? Você que está chegando hoje, Simone, muito bem-vinda. Qual é a nossa prática? Nós começamos a introdução da prática meditativa e a repetição do mantra. Hoje, 21 ONs. A partir de amanhã, nós vamos voltar ao mantra para Ganesha. Então, hoje, 21 vezes o ON. A partir de amanhã, nós voltamos ao mantra para Ganesha. Uma volta do Japamala. 108 repetições. O mantra é o ON. Ganesha. 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 Então, hoje, nós fechamos um ciclo de repetição de 21 ONs. Depois da introdução da repetição do mantra, nós passamos à meditação propriamente dita, que está com 12 minutos. É conduzido uma parte. Nesse momento, a meditação está sendo... Nós estamos cultivando a bondade amorosa, a expansão do amor em benefício de todos. Primeiro, habitando a morada da paz em nossos corações. Em paz o amor flui. Aí nós saímos de casa da nossa morada da paz e levamos o amor, a bondade amorosa em benefício de todos. E depois, é lido o trecho de um livro. O livro é Contentamento, um diálogo da sua santidade, o Dailai Lama, com o arcebispo Desmond Tutu. Dois, Prêmio Nobel da Paz. E aí, nós encerramos. Hoje, sexta-feira, não tem a leitura do livro, porque como não tem a prática da noite, a noite é a celebração da rede de confiabilidade, então, às sextas-feiras, não tem a leitura do livro. Porque a leitura que eu faço de manhã é a mesma que eu faço de noite. Então, para não desencontrar, sexta-feira de manhã não tem a leitura do livro. E é isso. Seja sempre bem-vindo. Você que está chegando a primeira vez, vocês que já estão aqui, sejam sempre bem-vindos. Porque é um lugar que o ir e vir é absolutamente livre. Então, muitas vezes, você vem por um tempo, vai, depois volta. Toda vez que vem, toda vez que vai, é acolhido com o mesmo amor, com o mesmo agradecimento pela sua presença. Eu agradeço muito a presença de todos. Todos são sempre bem-vindos. Então, vamos lá. Acomode-se na sua postura meditativa. Feche os olhos. Tome consciência de si. Perceba como você se encontra nesse momento. Como está a sua respiração. Como estão os seus pensamentos. Sentimentos, sensações. Traga a presença do observador que há em você. E passe a observar com um pequeno distanciamento de si mesmo. Distancie um pouquinho e observe o seu corpo. Sem julgamento. Sem expectativas. E assim nós vamos nos acomodando para dar início à prática. Que iniciamos com uma oração escrita pelo Lama Pantchen. Para cultivar o Mudita. Que diz assim. Quanto ao sofrimento, não desejo nem o menor. Quanto à felicidade, nunca estou satisfeito. Nisso, não há nenhuma diferença entre mim e os outros. Abençoe-me para que eu seja capaz de sentir contentamento pela felicidade dos outros. Mudita é o contentamento pela felicidade dos outros. Abençoe-me para que eu seja capaz de sentir contentamento pela felicidade dos outros. E assim damos início ao Mantra 1. Inspira. Inspira. OM 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 Aum 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 E daremos início à meditação que inicia com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. Assuma a postura meditativa. Vásana. Que se caracteriza por uma postura firme e confortável ao mesmo tempo. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. Queremos levar a mente a um estado de quietude. E a firmeza e o conforto da postura é fundamental. É preciso de conforto para inquietar a mente. Passamos a habitar a morada da paz que há em nossos corações. E que não é possível encontrar em nenhum outro lugar. É um valor, uma característica humana. A paz. Realizamos pratyahara, recolhemos os órgãos dos sentidos. e passamos a perceber e sentir internamente. nos retiramos do mundo lá fora. Nos retiramos do mundo lá fora. Comece se concentrando em seu coração. Na respiração que expande e reentrai o peito. nos retiramos. O pulsar da vida. A sede do amor. Que possamos habitar a morada da paz. Que possamos habitar a morada da paz. E estando em paz, o amor flui. E estando em paz, o amor flui. A morada da paz. A morada da paz em nossos corações. Que possamos sair para visitar o mundo. Levando bondade amorosa. Envolva. Seus entes queridos. No amor que há em ti. Esse amor que lhe é familiar. Que você conhece. Que pulsa dentro do seu coração. Numa atitude de bondade amorosa. Envolva. Seus entes queridos. Esses que estão bem próximos a você. Inclusive a você mesmo. Os entes queridos um pouco mais distantes. Deixe o amor expandir. Saindo do seu coração. Envolva-nos. Saindo de casa, da sua morada da paz. Leve amor. Para seus amigos. Amigos próximos. Amigos distantes. Pois o amor não tem limitação de tempo. De distância. De espaço. Deixe o amor expandir. Deixe o amor expandir. Envolvendo conhecidos. E também desconhecidos. com o olhar especial. Envolva-nos. Na bondade amorosa. Seus inimigos. Se é que tem algum. Aquelas pessoas de difícil relacionamento. Envolva-nos. Em bondade amorosa. Por que não? Envolva-nos. Envolvendo assim. Todos aqueles que estão em seu círculo. De relacionamento. Desde a pessoa mais querida. Até as pessoas de difícil relacionamento. Que todos possam ser envolvidos. Acolhidos. dentro do manto do amor. Da bondade amorosa. Sinta saindo de casa. E levando amor. Que possamos ir além do nosso círculo. De relacionamentos. Que possamos nos unir. Numa rede de amor e de bondade. E expandir. A bondade amorosa. Para todos os que sofrem. Seja no leito dos hospitais. Seja em suas casas. Ou pelas ruas de todo o planeta. Que possamos levar. A bondade amorosa. Para todos os que necessitam. Que possamos acolher. Os que cuidam dos que sofrem. A bondade. Concedendo amor e bondade. E que esse amor possa expandir. E também envolver aqueles que desfrutam de felicidades. Que possamos. Que possamos. Que possamos ter contentamento. Que possamos ter contentamento. para todos os seres. Seja os pássaros e todos os seres que vivem no ar. Todos os seres que vivem na terra. Os peixes e todos os seres que vivem nas águas. Que possamos cuidar e proteger envolvendo-os numa bondade amorosa. Amando a todos os seres. Sinta esse amor em expansão. Isso que extrapola o seu peito, o seu coração e que envolve, que possamos desenvolver todo o planeta Terra nesse pulsar de luz amorosa. Que possamos expandir por todo o cosmos. Vós sois a luz do mundo. Palavras de Jesus. Um homem da envergadura de Jesus. Quando afirma é um fato. Vós sois a luz do mundo. Desse estado de expansão. Vá num pulsar de retração voltando. Voltando para casa. Deixando o rastro de luz e amor por todos os lugares. No planeta. Em todos os seres vivos. Esse olhar carinhoso, cuidadoso. Sendo aquele que protege, cuida de toda a humanidade. E volte para casa. Volte a habitar praxante. A morada da paz que há em seu coração. E permaneça em silêncio. Mantendo a chama do amor acesa em seu coração. Sinta a respiração. Sinta a respiração. Mantendo vivo seu peito expandindo e retraindo. Sinta a respiração. Sinta a respiração. Mantenha a pratyahara, o recolhimento dos órgãos dos sentidos. Mantenha a dharana, a concentração. Agora sentindo o seu peito. o amor em seu coração e relaxe habitando praxante a morada da paz que há em ti desfrute desse momento de paz silêncio de onde o amor flui em todas as direções um amor que não espera nada em troca desfrute da paz do silêncio da quietude do silêncio do silêncio Amém. Amém. Vamos unir as mãos no peito em prece. Trazer o sentimento de gratidão. Gratidão por o universo nos ter concedido essa oportunidade de estarmos juntos entoando o mantra, realizando uma prática meditativa. Gratidão pelo universo nos ter concedido a graça de habitarmos praxante a morada da paz em nossos corações. A oportunidade de termos unidos num só coração, emanando amor para todos os seres. Que sejamos gratos. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que todos os seres possam habitar praxante a morada da paz em seus corações. Encerramos a prática vibrando o onshante três vezes. Paz para nossos corações. Paz para nosso mundo. Paz para nosso universo. Inspira. 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 Om. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Enfim, hoje não temos a leitura do livro. Então, hoje nossa prática está encerrada. Queria falar rapidamente sobre o projeto que eu estou montando. O projeto da Expedição pela Paz no motorhome chamado Divina. Projeto para dia 1º de janeiro. Essa semana que vai entrar, eu estou me debruçando para preparar a campanha de crowdfunding. Onde, para fazer o financiamento coletivo. Para viabilizar a compra do carro. Os custos da transferência, da legalização, todo o processo. O custo da manutenção inicial. e o custo ali para os primeiros momentos da viagem. Essa vai ser a campanha que será montada. Essa Expedição pela Paz. Sou eu sozinho, no motorhome, em direção ao norte do país. Estou começando a fazer o roteiro. onde a intenção, a ideia é levar ioga para as praças, praças públicas do interior do Brasil. Eu acho que é um sonho de muita gente sair no mundo, contribuindo para a paz, levando a paz para as pessoas. também acho que é o sonho de muita gente fazer uma viagem dessa, no motorhome. Mas talvez você não possa fazer. Eu vou me aventurar e me disponibilizo, que eu possa ser o seu veículo, o seu instrumento de paz que você gostaria de levar às pessoas. Essa é a minha intenção, essa é a minha vontade de levar paz às pessoas e que nós possamos ir juntos. registrar cada momento. Belo Horizonte. Eu tenho um filho em Belo Horizonte. Que bom, Simone. Venha sempre, venha sempre, todos os dias. Então esse é o projeto que está sendo iniciado. Que possamos despertar o altruísmo nas pessoas, levar com que as pessoas reconheçam a sua natureza altruísta, tem uma pitada de ousadia, então tem a ousadia amorosa nesse processo, o altruísmo despertar a felicidade, trazer confiança para as pessoas e ser um instrumento de paz. Então é isso, que possamos engrossar essa campanha. Estou tentando preparar, não é alguma coisa fácil, porque tem que ter uma linguagem boa. Estou tentando preparar, fazer o vídeo, o texto e tal. Aí quando for lançado, quanto mais gente tiver acesso e puder contribuir, mais viável se torna. Hoje, não percam. Com certeza vai ser muito legal esse projeto da Biblioteca Humana. No meu canal do YouTube, 8h30 da noite nós vamos conversar sobre, com a Juliana Machado, vamos conversar sobre esse outro projeto. que é para esse mês ainda. Namastê. Obrigado, Vladimir, por abrir essa oportunidade para eu ser generoso e fazer parte de algo muito relevante e bonito. Obrigado, Jordan. Obrigado. Suas palavras e sua escrita sempre é uma motivação muito grande. Sou muito grato. Boa sexta-feira. Sejam felizes. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Até mais tarde, até de noite. Namastê. De noite temos música com Gisele. Essa noite a internet dela vai estar boa. Tchau. Beijo no coração de todos. Tchau, Simone. Tchau. Obrigado. Tchau, Estela. Tchau, Maria José. Obrigado. Até de noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.